Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso P32B. Amanhã é um dia muito especial. Eu vou gravar o vídeo da playlist Receitas com Amor e eu tô super empolgada. Hoje é o dia de fazer as compras de mercado, de alguns detalhes que faltam. Eu tô aqui com a minha mãe. E agora a gente vai no supermercado Dia, que é um supermercado que tem aqui em Santo André, que é muito bom os preços dele. Aí quando chega lá eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu trouxe essa listinha aqui que eu fiz ontem de noite. Aí tem tudo que a gente precisa comprar. Minha mãe tá medidando. Na verdade ela escolhe as coisas, porque eu peço, ela vai escolher frutas e algumas outras coisas. Né mãe? É. Ela nem sabe o que eu falei. Mas ela concorda. É o macarrão que você vai fazer, qual que é? É o pene. Então vamos pegar um aqui. Ele dá pente bom, ó. Olha o peixe dele. É muito caracinho. Olha aqui, peixe. Pene. É muito bom. Aí a gente, conforme vai com a prana, a gente já vai ticando. Tá lá no final. Aí. Macarrão pene. Pronto. Azeite. Alho. Depois quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês tudo que eu comprei, tá gente? E mais ou menos os preços. Dia tem alguns produtos da marca própria. E a maioria deles tem uma qualidade muito boa. Então a gente já experimentou o molho, ketchup, mostarda. Como a gente compra já faz muitos anos, a gente já experimentou algumas coisas que não são muito boas. Né mãe? Que os produtos do dia é muito bom. É. Algumas coisas a gente experimentou e não gostou muito. Mas a maioria das coisas que a gente experimentou são muito boas. Então por isso que a gente já habitou a comprar nesse mercado. A gente acabou de sair das compras, a gente foi a alguns lugares. Falta bastante coisa ainda. Não bastante, assim. Mas tem, por exemplo, as flores que a gente vai utilizar. Algumas coisas de sacolão. Que eu não vou conseguir com a minha mãe porque eu tenho que trabalhar. Agora já tô um pouquinho atrasada. Gente, eu dei um jeitinho e vim aqui antes de ir pra faculdade com a minha mãe pra comprar as flores. Nós estamos no SEASA. Eu vou mostrar pra vocês quanta coisa maravilhosa que tem aqui. Tomara que ainda tenha coisas maravilhosas, né? Já mostro pra vocês. Pera aí. Olha quantas flores. Como eu amo aquele lugar, gente? Que isso? Ai, que linda. Tem uma que a gente vai precisar que é laranjinha, né? Ai, onde que ficou? Vê com ele quanto que é esse. Gente, a Gerbera é a minha flor preferida. Só que hoje não dá numa cor tão linda. Só essa daqui. Olha que maravilhosa. Olha. A Gerbera fica em que olho. Vou comprar daqueles mosquitinhos brancos. Tipo lavanda? É, tipo lavanda. Quanto tá? Três. Deixa eu ver o tamanho do pacote. Você pode chuchar pra ver? Ó. Essa daqui compensa três reais. Deixa eu ver o meio que fechadinho. E esse branquinho tá quanto? Quatro. E aquele ali? O branquinho é desse também. Ah, pode ser desse branquinho aqui, né? É. Então, a gente leva um roxinho e um branquinho. Tá. Ó, esse tá melhor. Eu vou colocar o flor. Tá melhor. Eu vou levar um desse branquinho. Flores compradas. Flores compradas. Agora a gente vai aqui no sacolão, comprar o restante dos legumes e verduras que faltam. Olha o que é fruta, legumes e verduras, tudo, 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 tudo. Ah, é tomate cereja. Tomatinho cereja que eu tava procurando. O que você vai pedir pra mim pegar? O limão siciliano. Fica até perdida aqui de tão maravilhoso que é esse lugar, gente. Nossa, minha maquiagem já saiu toda. Final de dia. Tô só pó da rabiola. Sexta-feira ninguém merece, né? Mas tô super animada. Uhul. Uma coisa que eu acho sensacional, gente, é essas cenourinhas. Olha isso. Eu acho que é pra quem tá fazendo dieta e aí come toda hora, sabe? Ai, gente, eu amo essas cenourinhas. Queijos. Muitos tipos de queijos. A gente fica até perdido pra achar. Coisa delícia. Doces de leite com queijos. Várias coisas gostadas. Salame, gente. Eu amo salame. Olha isso. Aqui nesse mercado tem tudo que é de bom. Tudo. Ó, carnes. Tem coisa que a gente nem sabe que tem. Que a gente nem conhece. É... A gente comprou carne. Comprou os frios, que aqui tem um preço bom. E, ó. Carne, frios. E alguns legumes também. Acabou as pessoas moçadas. Gente, como é cansativo fazer compras. E, ó, que eu trabalhei ainda. E agora eu vou ter que ir pra faculdade. Porque eu tenho trabalho pra tirar umas fotos e não posso faltar. Mas, apesar de todo o cansaço e saber que amanhã eu tenho tanta coisa ainda pra fazer, tô muito feliz. Podia ser rápido assim, né? Dar um corte seco. Aí já acabou a faculdade, já tá em casa abrindo as sacolas. Mas não. Ainda tem obrigações escolares. Mas vamos lá. Até que a pouco. Oi, gente. Finalmente cheguei em casa. Tomei um banho. Lavei meu cabelo. Tava aquela coisa de louco. Eu tô sem maquiagem. Tô com umas marquinhas no rosto que eu já tô tratando. Mas eu não vou passar maquiagem de novo, né, gente? Porque eu já fiquei o dia inteiro com maquiagem. E amanhã eu vou passar maquiagem. Então eu vou deixar meu rosto respirar um pouquinho. Aí eu... Falei, vou tirar as coisas do carro. Pra tirar da sacola e mostrar pro pessoal. Só que como amanhã eu vou ter que levar tudo lá pro apartamento. Pra gravar o vídeo. Até eu trazer tudo pra dentro. Tirar da sacola. Mostrar. Colocar na sacola. E levá-la pra fora de novo. Então eu ia perder aí uma horinha mais ou menos. E eu ainda tenho bastante coisa pra organizar. Então peço desculpas por ter prometido e não ter cumprido. Mas amanhã. Que na verdade é hoje pra vocês. Vocês podem ir acompanhando no stories do Instagram. E eu vou tentar postar algumas coisas durante o dia que a gente for gravando os vídeos. Tá bom? Então é isso. Nosso vlog termina por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado esse nosso dia. Tô muito feliz com o resultado de vocês. Com os comentários. Os inscritos. As curtidas. Isso é muito importante. Eu me sinto muito feliz. E esse projeto Receitas com Amor eu dedico a vocês. Porque tá sendo uma alegria na minha vida. Poder fazer isso. Pra ensinar o pouquinho que eu sei. E o que eu não sei também, né? Porque muita coisa eu vou aprender. E é só uma das partes do nosso canal. Então eu tô super feliz. E convido vocês pra assistir a semana que vem. No dia 3. E eu tô muito ansiosa por essa estreia. Se você ainda não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever. Ativar as notificações. Pra não perder esse projeto novo que tá vindo por aí. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de curtir. Compartilhar com os amigos. Que todos tenham um ótimo final de semana. Um grande beijo. E até semana que vem. Tchau!